Depois de passar mais de 90 dias sobrevivendo em um mundo onde tudo é aleatório e conseguir efetivamente pegar as pérolas do End O meu próximo objetivo era definitivamente encontrar a Stronghold mais perto da minha base Então eu simplesmente passei boa parte dos meus últimos dias andando pelo mapa em busca de tentar encontrar a Stronghold E finalmente, depois de muito andar, basicamente consegui encontrar a região onde precisávamos cavar Então nem perdemos muito tempo e começamos a cavar pra baixo, busca de tentar encontrar o nosso portal do fim Mano, olha só o tanto de lixo que eu tô pegando, quebrando esses blocos de pedra, véi Tá, mas se a pérola cava aqui embaixo, quer dizer que tem alguma coisa pra cá, hein Tá, aparentemente até agora não encontramos a Stronghold, mas vamos continuar cavando, vamos continuar cavando Eu tenho certeza que aqui embaixo tem alguma coisa, mano, porque a pérola desceu direto, véi Tô escutando o som de slime, será que tá pra cá? Pode ser que seja por aqui, né, ou aqui em cima, talvez Ou aqui embaixo Caraca, mano, caímos direto, galera, na Stronghold E, bom, basicamente, encontrando a Stronghold, eu fui em busca de tentar localizar o nosso portal do End Ou algumas estruturas como baús O problema é que eu tinha 13 pérolas, nessa brincadeira eu já tô só com 10 Ou seja, se tiver só uma pérola no meu portal, eu tô lascado, meu querido Então, basicamente, comecei a andar por toda a estrutura Afim de tentar encontrar o nosso portal do End ou alguns baús Olha, rapaz, os baús do Minecraft tá com desenho de Natal, mano Tá lindo, véi Tanto tempo jogando que já chegou o Natal, já Tá, mas aqui do lado tem uma sala de biblioteca, mano Tá, se eu quebrar essa teia de aranha Caraca, mano, teia de aranha dá itens de ferro Eu tô curioso pra ver, ó, se eu quebrar essa mesa de livro aqui, ó O que que ela dá? Ah, ela dá essa placa, velho E essa placa distorcida dá pra gente, vamos ver Mano, a placa distorcida do Nether dá... Provação, dá uma pausa aí, porque eu preciso fazer uma farm aqui, mano Você já reparou que itens distorcidos do Nether, além de naderita, mano, dá esses itens roubados pra caramba Tipo beacon, velho Caraca, meu irmão Mas deixou de enrolação, basicamente peguei nessa pérola e comecei o processo de ligar o nosso portal do fim Tá, por sorte, tem aqui algumas pérolas, portal ligado e sobrou uma, rapaziada Essa que eu vou guardar, bora então entrar pra dentro do end Então basicamente agora, nossa missão é zerar o Minecraft Então aproveitei e fabriquei um pouco de madeira que eu tinha coletado E comecei a expandir uma rampa pra chegar na ilha principal do fim E bom, após chegar na ilha principal, nem perdi meu tempo Fui em busca de tentar correr pra poder quebrar os cristais Agora, meu querido, não vacila não, porque deixa com o pai pra quebrar os cristais do fim Bora lá, já foi um Já foi mais um Eita, pega, tem um Enderman atrás de mim Essa daqui é fácil, ó, só joga um pouco de flecha pra cima Foi, mais um cristal quebrado Outro cristal quebrado Aquele ali é fichinho, ó, vai direto Mais um Mais outro E bom, depois de quebrar basicamente todos os cristais do fim Eu basicamente fui em busca de tentar derrotar o dragão do End Pronto, o dragão sentou aqui, galera O dragão sentou aqui É no machado que eu vou derrotar É no machado que eu vou derrotar, galera Sai fora, dragão E pronto, o dragão virou aqui mais uma vez E eu nem perdi muito tempo Já comecei a praticamente eliminar o nosso Ender Dragon E pronto, acabaram todas as minhas flechas Minha única alternativa agora é esperar o dragão descer Pra definitivamente eliminá-lo E eu acho que, como eu já consegui arrancar muito a vida dele Esse processo agora vai ser de boa E bom, o dragão descendo pro centro Nem perdi meu tempo e fui em busca de tentar eliminá-lo E depois de muito tempo, eu finalmente zerei o Minecraft Sobrevivendo 100 dias em um mundo onde tudo é aleatório Agora que eliminou o Ender Dragon, bora pegar bastante pérola E mano, olha isso, velho Agora eu tô curioso pra ver o que acontece se eu tentar pegar esse ovo de dragão Tá, nesse caso eu vou colocar uma tocha debaixo da Endstone e o ovo vai dropar É, nesse caso o ovo dropa definitivamente Agora, quebrar o bloco de Endstone que eu nem preste atenção, ó Dropa pra gente escada de arenito liso vermelho Agora, se eu quebrar essa escada Ela dropa um banner roxo Que dropa pra gente, bora ver Um banner azul E o banner azul dropa aquela coisa que a gente já conhece Que é flecha Que coisa mais inútil, velho E bom, antes de vir pra cá Eu já vim equipado com um pouco de pérola Pra conseguir acessar aquele portal ali E mano, eu não posso nem vacilar Então como eu só tenho duas pérolas Eu só tenho uma pra ir e uma pra voltar Mano, se eu vacilar Eu não vou conseguir voltar pra casa, galera Então basicamente eu peguei um pouco de madeira de Spruce E mesmo chegado já em 100 dias de sobrevivência Eu fui em busca de tentar pegar uma Elytra Então eu vou jogar uma pérola dentro do portal Pronto, estamos aqui então já dentro do portal do End A nossa próxima missão agora é andar por todas as ilhas do fim Pra ver se a gente consegue definitivamente encontrar essa End City E o pior é que eu não precisei nem andar muito Por sorte, perto do portal Eu já tinha localizado uma mini End City Com um barco voador Tá, agora o esquema é o seguinte, rapaziada Eu não tô muito me importando com os Chokers, não Na verdade, eu nem sei o que que os Chokers podem dropar pra gente Que perigo, mano, eu saí levitando aqui, véi Pera aí, calma aí, galera Pronto, eliminar um Choker Dropa pra gente, parece que madeira E esse cobre lapidado O cobre lapidado não dropa nada Agora, esse bloco de púrpura Dropa lã e vela verde limão Que é aquela vela que dropa aquele bloco que não faz tanto sentido Esse bloco aqui também não dropa, não Dropa madeira Dropa essa placa rosa Aqui se a gente quebrar, dropa o quê? Vela limão? Ah não, dropa uma vela verde Sem ser vela limão Que dropa essa laje Que consequentemente dropa uma cama azul E a cama azul dropa o quê? Tá, esses blocos aqui dropa nada também não Bom, galera, finalmente chegamos aqui já na rampa da nossa End City Tem alguns Chokers ali, mas não tô me importando tanto Parece que se eu quebrar essa End Hood, mano Achei que tinha dado o Choker Box pra nós, mano Não é não Dá essa pressa de plate Que eu acho que não dá nada Só cama vermelha Tá, não quero arriscar essa última pérola Que eu tenho que voltar pra casa Então bora pegar um pouco dessa madeira Que eu já consegui quebrar um pouco das paredes da End City Pra gente tentar finalmente chegar dentro do nosso barro Então essa é a nossa missão Tentar resgatar o Melaitra de forma natural Mesmo que isso não faça tanta diferença nessa série Bora atirar, para atirar, meu querido Atira aí que eu não tô nem aí pra essa bombinha sua, não Então aproveitando isso, basicamente continuamos andando Em busca de tentar chegar no nosso barco naufragado dentro do End Cai, cai, cai Dropei As bombinhas vindo aqui, mas não Tá, tem um frasco de poção aqui, rapaziada Eu vou pegar aqui e vou quebrar esse frasco O que ele dropa pra nós? Uma cama cinza Uou Choker Box, meu querido Sai fora, Choker Você está palho para meu ataque Olha, meus padres de... Aí, galera Encontramos aqui alguns baús com lixo Mais uma tulipa laranja Tô curioso pra ver o que essas tulipas vai dar E finalmente a nossa Elytra Aê, meu querido A primeira Elytra do jogo Voltou a levar essa moldura pra nós Bora equipar então a Elytra Bora quebrar aqui o barco naufragado E vamos descer pra voltar pra casa E bom, finalmente cá estamos Localizamos de volta o nosso portal de Bedrock Então nós jogamos uma pérola dentro do portal Retornamos à ilha principal Enfim, concluímos nossa missão Que era basicamente sobreviver durante 100 dias em um mundo Onde qualquer bloco que a gente quebra Dropa itens aleatórios Missão concluída Agora eu tô só curioso pra ver o que esses dois itens aqui dropam, né mano Se o Ender Dragon dropou esse item Quer dizer que o treba é bom É, não é uma grande coisa assim também não, né Convenhamos Jejeje Obrigado.